E eu perdi essa parte E o cara foi Esse aqui, esse vai te bater Olha o tiro Vai passar a louvara direto A polícia também passa Meu Deus do céu Não bata com alguém que não tem Não bata com alguém que não mereça A gente vai falar Pode ser que esses caras assaltaram alguma coisa E a polícia veio e pegou ele Tu viu, fez a volta e... Lembra que eu te disse que balançou o carro Quase capotou o carro Desse carrinho aí Que é o que? Forças Tu não percebeu, né? Ele balançou de boa Quase fez a curva Agora lá vai dar merda Vai lá Vai lá Segura aí Para Vem cuidado Aquela linha de tiro Cuidado Cuidado Eu sou o pé direita Mas que você filmou Aí tá bom E só dois para o céu, né? Hã? Não viram? Tu e tu vem junto com o sol A areia O vento A água da piscina E mar Então a profeite da sensação Que sintonize a sua vibração Afinal Não há tempo para viver então Não há tempo para viver então